Esse é um projeto que para o telespectador entender, ele tem que saber, ter o conhecimento do que é uma traqueostomia. Traqueostomia é uma cirurgia que se faz no pescoço para poder acessar a traqueia, que através dela torna a respiração menos dificultosa, mais fácil para se respirar. Habitualmente se faz a traqueostomia quando se tem que ficar muito tempo entubado. E a gente viu isso acontecer muito nessa pandemia do Covid-19. Isso para uma criança gera um trauma fora do normal. E nós precisamos ter uma data para levar a consciência da população do que representa isso para que essas crianças não possam ser marginalizadas e afastadas do seio da sociedade. Deve-se sim incluí-las da forma mais natural possível. Daí a necessidade de se ter um dia para que a gente possa refletir no que tange às crianças que precisam passar pela traqueostomia e usá-las por um tempo até a sua recuperação. Obrigado. Obrigado.